E agora nós vamos atualizar os dados sobre a Covid-19 em Três Lagoas. Vamos saber sobre o boletim epidemiológico agora com a Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, muito bom dia pra você, bom dia a todos. E as informações da pandemia do novo coronavírus aqui em Três Lagoas, pela primeira vez, é bastante otimista em relação aos dados que a gente estava acostumado a passar. Sabe por quê? Porque o número de casos ativos na cidade, pela primeira vez, teve um recorde de diminuição. Nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico, a redução em 24 horas foram de 38 casos. E por outro lado, um aumento de mais 42 pacientes que terminaram a quarentena e já são considerados recuperados. Juntos, esses dois números, os de recuperados com essa baixa de casos ativos, são infinitamente maiores do que o de casos confirmados. Porque, olha só, dentro de 24 horas, foram apenas 8 diagnósticos positivos da doença aqui em nossa cidade. Vamos falar mais separadamente sobre esses dados. Entre os casos positivos, nos números absolutos, desde o início da pandemia até agora, o total é de 2.374. A gente teve um acréscimo de 8 novos casos, né? Até ontem era 2.370 e agora a gente teve esse aumento. Também falando sobre os casos ativos, especificamente, até ontem eram 355 e agora 38 pessoas terminaram a quarentena e já não são mais pessoas consideradas como casos ativos em potencial para transmissão do vírus e já somam 317 com essa redução aí desses 38, né? E na outra coluna, né, os casos recuperados eram 1.979 e agora já chegam a 2.021 graças a esse aumento de 42 moradores que terminaram a quarentena, estão considerados como assintomáticos e, portanto, são tratados como recuperados. O número de mortes, graças a Deus, né, felizmente, também não teve alteração. Esse número está em 36 desde a semana retrasada, na semana passada e até o momento, nenhuma morte foi registrada e nenhuma morte suspeita também foi registrada e está sendo investigada. O número de hospitalizações, esse infelizmente teve um pequeno aumento. Estava em 13 até ontem e agora subiu para 19. Desses 19 pacientes hospitalizados, 8 deles são pessoas diagnosticadas com a Covid e os outros 11 possuem a suspeita da doença e necessitaram dessa internação. Desse total de 19 pessoas hospitalizadas, 6 delas, infelizmente, estão internadas nos leitos de UTI nos hospitais públicos e privados da nossa cidade. A gente, claro, torce para boa e rápida recuperação, tanto desses casos hospitalizados, quanto do pessoal que está em quarentena, no isolamento domiciliar, para que não haja nenhuma sequela, nenhuma complicação e que se recuperem o quanto antes, né.